Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal e hoje estamos falando diretamente do Parque das Virtudes. É um lugarzinho bem escondido aqui no Porto. Exatamente, meu parceiro aqui hoje, convidado para o canal, Rafael, que é um cidadão do mundo, nômade, mas além de nômade, várias outras coisas aí, professor de inglês, um milhão de talentos, uma verdadeira multipotencialidade que eu já entrevistei aqui para o Lifehacker Talks, o podcast, e hoje nós vamos falar como que as viagens podem alavancar a sua carreira. Ó, e dá uma olhadinha nesse visual que o Rafael aqui trouxe, segredinho diretamente de Porto, né? Então se liga nesse pico. E esse tópico eu acho que é do caramba a gente falar aqui, porque tem muita gente que tem esse medo de ter um período sabático na vida, porque isso vai comprometer a sua carreira, você não vai conseguir voltar recolocado, ou isso você vai ficar desatualizado, né? Do mercado de trabalho, ou as empresas talvez possam ver isso daí como maus olhos, porque você não foi resiliente o suficiente para aguentar a pressão do dia a dia, mas na verdade isso está mudando bastante. E aqui o Rafael tem uma história de vida também, ele pôde abraçar um período de pausa dessa, que tiveram todos os seus benefícios e os seus desafios também, mas eu acho que cada vez mais a gente está abraçando isso daí e vendo a grande importância de ter as viagens como um grande fator de desenvolvimento não só humano, mas profissional também, né? Com certeza. Então Rafa, conta aí um pouquinho como que você abraçou um período de viagens aí e como que isso te trouxe vários benefícios na sua volta, né? Desse ciclo. Sim, benefícios e alguns desafios também. Claro. Eu até fiz um vídeo no meu canal contando essa história, né? Porque eu estou em Portugal hoje, já moro aqui um tempo, trabalho online, mas eu saí da Austrália, onde eu tinha um trabalho no escritório, um trabalho bem remunerado, num país que, convenhamos, é mais desenvolvido economicamente que Portugal. Então muitas pessoas perguntam, cara, que escolha louca é essa que você fez? Então na Austrália eu estava ali ganhando bem e eu poderia ficar ali mais dois anos, de dois a três anos, que seria o período, para que eu conseguisse o visto permanente, né? Caso eu quisesse, esse era o requerimento. Aí eu pensei, pensei e falei, cara, não vou fazer isso porque eu não estou contente aqui, ganho bem, o salário é muito bom, mas eu vou pegar grana acumulada e vou investir num período sabático, onde eu vou tentar trabalhar com mais liberdade, porque o dinheiro sem dúvida é importante, mas eu não vou sacrificar anos da minha juventude assim, numa coisa que não está me trazendo muita satisfação. E aí foi quando eu saí da Austrália, fiquei um tempo no Brasil, viajei pela Europa também, conheci a Pamela que está ali, fazendo, tirando umas fotos nossas. Então foi um período de crescimento muito, muito importante, que eu saí desse trabalho como empregado e passei a trabalhar online, como autônomo, para mim mesmo. O interessante também é que quando eu cheguei em Portugal, no começo eu ganhava até menos. Então as pessoas vão pensar, pô, então você perdeu financeiramente, só que não, porque quando você compara o custo de vida de Portugal com a Austrália, é que você consegue fazer mais com menos. Então é um país que tem um, até mais em 2015, era mais ainda assim, agora os preços aumentaram um pouco, mas um baixo custo de vida relativo, comparado com a Austrália, mas com uma alta qualidade de vida. Então eu cheguei aqui, cara, eu estava ganhando, tipo, 60% do que eu ganhava na Austrália, mas o meu padrão de vida era o mesmo financeiramente, só que com muito mais liberdade. Então era muito melhor, muito melhor. O interessante nessa jornada também é que não é só liberdade, você está de boa, pô, não tem mais o que trabalhar, aquele chefe chato, não sei o quê, você fica em casa, mas vem a grande responsabilidade. Se você não age, começa a dar ansiedade, porque você pensa, pô, meu dinheiro está acabando, o que eu faço agora? Eu acho que a viagem é um grande catalisador de se despertar, porque você se bota em movimento para ver tanta coisa diferente, para conhecer tantas histórias diferentes, você vai desenvolvendo capacidades, que a gente estava falando de soft skills, hard skills, do lado dos soft skills, que são aquelas questões mais comportamentais, você passa a desenvolver muito mais empatia, muito, você desenvolve aquele músculo do não julgamento, porque você sempre está vendo o novo, você passa a gerir muito melhor complexidades, você aprende a negociar as coisas, a se adaptar. Então, essas foram várias características que depois, até olhando também a minha própria experiência, essas características, depois de um período de trabalho, depois de um período de viagem, eu poderia voltar para o mercado de trabalho muito mais desenvolvido, seja para liderar equipe, seja para trabalhar com equipes multiculturais, em grandes multinacionais, coisas, seja em termos de criatividade, seja em termos de resiliência, para aguentar situações que o chefe vem com o dedo na sua cara, gritando, você, de uma maneira muito mais estoica, consegue segurar a barra. Então, foram coisas que a viagem, pela dinâmica de contextos diferentes, de experiências diferentes, foi me desenvolvendo profissionalmente, de forma que essa ilusão que a gente tem de que vai voltar para o mercado de trabalho desatualizado e ninguém vai querer, porque você ficou um ano viajando, ou seis meses viajando, é uma grande ilusão. Mas o interessante é que a questão de viagem, quando eu saí da Austrália, fiz uma escala em Dubai, fiquei quatro dias, felizmente, tinha o dinheiro na conta para ficar um ano sem me preocupar com o dinheiro, fiz umas viagens pelo Brasil também, depois uma viagem exploratória pela Europa. E isso, cara, ajudou muito, porque foi nessa viagem exploratória que eu resolvi vir morar em Portugal. E é uma pena que eu só conheci Lisboa, eu tinha planos de conhecer aqui o Porto, mas não vim. E depois, dois anos depois que eu vim para cá, eu pensei, cara, deveria ter vindo naquela época. Teria feito uma enorme diferença na minha vida. Excelente, Rafa. Então, conta só um pouquinho, além do aspecto da língua, que é uma competência sem dúvida, que a gente consegue desenvolver muito bem, essa fluidez, quais foram os outros aspectos da viagem, desse período que você tirou, que te alavancaram, não só na carreira, como na vida, como um todo? Durante o ano sabático, eu viajei um pouco, Dubai, Brasil, Europa, eu já tinha viajado um pouco, já tinha morado no Canadá também, já falavam inglês, só que a viagem, ela nunca deixa de te surpreender e te ensinar coisas. Então, eu aprendi coisas ali. E o que eu senti em Dubai é que não era simplesmente uma viagem onde eu estava gastando dinheiro. Eu estava ali, tinha o meu pequeno canal, tinha aquele propósito, me sentia realizado fazendo vídeos informativos. Então, foi ali que eu senti que eu tinha mais propósito, estava fazendo uma coisa que estava alinhada com o propósito, que é gerar conteúdo que gera valor para as pessoas. Então, galera, para resumir aqui, o ponto é que as viagens, elas sim vão te desenvolver como pessoa, acima de tudo, mas também como profissional. Então, se você está num momento de vida confiando aí na sua intuição, ouvindo o seu coração bater mais forte, aquela chamada para viver uma aventura, para de repente trazer um pouco mais de intensidade para a sua vida, a viagem pode ser um caminho lindo de autoconhecimento, de descoberta. E você vai voltar depois, seja para o emprego onde você está, seja para um novo emprego, seja para empreender, seja para se tornar um autônomo, seja para criar o seu negócio online. Então, vai lá, tome o risco, que nem aquela frase diz, né? Arrisque, porque se der certo, você vai ser feliz e se der errado, você vai se tornar mais sábio. Galera, para quem curtiu aí o bate-papo com o Rafa, conta aí para a galera como que as pessoas podem conhecer um pouquinho mais da sua sabedoria, se achar nas redes sociais. Mas cara, eu tenho dois canais, né? Um deles é o Canal do Mundo, foi meu primeiro canal, só que eu estou mais ativo atualmente no canal que leva meu nome, né? Que é o canal Rafael Escapela. E lá eu falo sobre conceitos que vão transformar como você vê o mundo, a vida e a si mesmo. Porra, depois dessa aí, galera, tem que ir lá conferir, os links estão na descrição. Então, Rafa, obrigado aí pela oportunidade, foi incrível. Tem um vídeo nosso também no meu canal, hein? Pode crer, tem um vídeo animal sobre minimalismo que eu acho que vocês vão curtir. Então, se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário aí embaixo com outras perguntas para a gente continuar esse bate-papo aqui, ainda vamos ficar alguns dias em Portugal. E compartilha esse vídeo com a galera, porque eu acho que essa sabedoria aí pode plantar uma sementinha na vida de outras pessoas, beleza? Até a próxima. Valeu!